Ontem aconteceu em São Paulo uma manifestação do movimento Unilivres. Essa manifestação foi convocada porque a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que deveria na verdade se chamar União Nacional dos Estudantes Comunistas Socialistas Progressistas, porque é isso que eles são, as presidentes da UNE, a atual presidente, a antiga presidente, todas filiadas ao Partido Comunista, inclusive a UNE revela talentos do comunismo, como por exemplo Manuela Dávila. Mas essa manifestação aconteceu porque a UNE manifestou nas suas redes sociais apoio ao regime ditatorial de Maduro, sim, o regime ditatorial de Maduro que mata estudantes que protestam contra o governo, o que é um baita contrassenso, porque se essas manifestações da UNE fossem lá na Venezuela contra o Maduro, o Maduro ia matar todos eles, e eles estão apoiando o Maduro, são as incoerências do movimento esquerdista. Pois bem, mais uma incoerência aconteceu. Dá uma olhadinha. Pega a bandeira aí. Pega a bandeira aí. O que vocês viram aí na imagem foi um senhor que estava no meio do movimento estudantil, eu não sei o que esse senhor estava fazendo lá, porque ele não me parece um estudante. E foi até lá e agrediu uma estudante, uma mulher, um homem agrediu uma mulher apaulada. Atenção, feministas! Uma mulher foi agredida apaulada. E aí, vocês não vão se manifestar? Essa que foi agredida é a Tate, do canal Curta e Grossa. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá no canal dela, se inscrevam. O canal dela é muito legal. Eu acompanho. Parabéns, Tate, pelos seus vídeos. E parabéns pela coragem de lidar com essa gente imunda nas ruas. Pois bem. Ah, eu também vou deixar aqui o site, o link, aliás, pra vocês entrarem nas páginas do Unilivres. É muito importante que a gente apoie esse movimento. Ele é um movimento que faz oposição a esse socialismo, essa doutrinação que a gente vê nas universidades e nas escolas do Brasil. Mas um outro fato interessante, um vídeo que chegou até mim, foi esse aqui do Zé Dirceu. A pior doença que nós vamos viver é a escola sem partido. Porque a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações. E ele não tem controle sobre isso, porque ele tem sobre o aparato policial, tem sobre o Congresso. Vocês viram bem o que o Zé Dirceu falou? Que o maior inimigo deles, o maior inimigo do comunismo, do socialismo, é o projeto de lei escola sem partido. Porque segundo ele, ele mesmo falou, ele já entendeu isso. A cultura e a educação domina a mente e os corações dos jovens. E é assim que eles conseguem angariar pessoas para os seus movimentos. Colocando o marxismo cultural na cabeça dessas pessoas, desde a mais tem raidade. Porque assim elas crescem com esses vícios e fica cada vez mais difícil de abrir os olhos das pessoas. Inclusive muitos de nós que já conseguimos entender, ainda temos vícios porque quando estudávamos, quando éramos pequenos, fomos doutrinados por todos os meios. Pela televisão, pela escola, todos os meios. Marxismo cultural na veia e a gente cresceu com esses vícios que a gente tenta retirar através do estudo e que a gente sabe como isso é difícil. A melhor maneira é evitar que isso aconteça. E para aquelas pessoas que ficam dizendo por aí que esse negócio de doutrinação é uma invenção da direita delirante, que é tudo mentira, tem mais esse outro detalhezinho aqui. O que vocês acabaram de ver foi uma reunião de professores, um congresso de professores, onde eles estão cantando o hino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se isso não é comunismo, me expliquem, por favor, o que mais pode ser comunismo? Gritando Lula Livre, os professores são sim doutrinadores. E muitos deles não têm nem a consciência de que estão fazendo isso porque eles já foram doutrinados, são doutrinados doutrinando pessoas. Eles não conseguem enxergar, eles acham que esse é o modo de dar aulas. Que fazer conversa de butiquim na escola é esclarecer os alunos. Eles não conseguem compreender. E eu vejo também muitas pessoas aqui no meu canal, em outros canais conservadores, quando a gente mostra as incoerências de youtubers famosos como Kéfera, Felipe Neto, Cauê Mora e todos esses grandes youtubers que estão sim inoculando o marxismo cultural nos seus inscritos, muitas vezes sem saber, porque pobrezinhos são ignorantes e não estudam o assunto, as pessoas vêm aqui e dizem, ai, para de dar atenção para o Felipe Neto, para de dar atenção para a Kéfera. Pois foi assim, sem dar atenção, parando de dar atenção durante o regime militar, que se criou o marxismo cultural. Nós precisamos urgentemente aprovar esse projeto de lei Escola Sem Partido. Nós precisamos de pluralismo de ideias nas escolas. Nós precisamos abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo e principalmente preservar a mente das crianças. Então, por favor, se você achou que esse conteúdo é importante, curte, comenta, compartilha. E eu vou deixar no fim do vídeo também uma indicação de leitura para vocês, que é esse livro aqui, Contra a Escola, que ele explica muita coisa do que acontece na escola e como a gente pode, através da educação liberal, começar a abrir a mente das pessoas no nosso país para, quem sabe, a gente se livrar desse socialismo, progressismo, marxismo, comunismo que está arraigado na mente dos brasileiros. Contra a Escola,